Uma curiosidade, meu irmão, que a maioria das pessoas tem, a folha do pé de coco, a gente corta ou não corta elas? Então a Embrapa recomenda o seguinte, que se você não corta as folhas verdes, não é interessante você cortar as folhas verdes, se nós cortarmos as folhas verdes, nós vamos deixar o pé de coqueiro vulnerável às pragas, ele vai ficar vulnerável e nós podemos perder o nosso pé de coco. As folhas vão ficando velhas e na medida que elas vão envelhecendo, elas passam substâncias que acabam sendo benéficas para essas folhas mais jovens. Então é um segundo fato que nós não podemos cortar a folha do pé de coco. A recomendação da Embrapa é que nós cortemos essas folhas secas somente depois de elas ficarem completamente secas. Então essa aqui já falta pouco para ela ficar completamente seca, está faltando bem pouco. Mais um pouquinho já posso cortar ela. Essa aqui, você vê que ela começou a ficar seca, mas ela está no começo agora. Quando ela estiver bem seca, aí eu posso cortar ela. Uma outra situação que nós temos muita curiosidade de saber e a gente vai pesquisando, vai aprendendo, é a questão da água. A quantidade de água que eu preciso usar para molhar o meu pé de coco. Em regra geral, meu irmão, não é menos que 55 litros de água. Tudo depende do tipo do seu solo. Tem solo que ele encharca mais, tem solo que ele encharca menos. Mas em regra geral, tem pesquisa da Embrapa que eles usaram 115 litros de água por dia para molhar um pé de coco no período da seca no cerrado. Então, água à vontade no pé de coco. Ele é bem resistente à seca, mas só que afeta a produtividade do nosso coqueiro. Então você consegue deixar ele sem molhar, mas você vai ter menos coco, menos fruto. Um pé de coco, meu irmão, a vida dele em regra geral, ele é 30 anos. Então o auge do pé de coqueiro é 15 anos. 15 anos ele está com o seu vigor em produtividade. A maior produção dele vai ser com 15 anos. Segundo pesquisa da Embrapa, meu irmão. Então vamos zelar do nosso coqueiro. O pé de coco é interessante que ele é para produzir o ano todo. A deficiência do meu solo aqui, ele está demorando para começar a produzir. Mas o coqueiro, ele produz de 12 a 14 cachos ao ano. Essa é o que diz os estudos sobre a área. Aqui eu coloquei esse pneu aqui para poder melhorar a irrigação. Então eu coloco a água aqui e ela concentra mais aqui dentro do pneu. Eu aconselho que façam isso. Ajuda a melhorar a irrigação. O pé de coco, ele começa, você planta ele. Os estudos apontam que ele começa a produzir de 2 a 3 anos. O meu aqui não teve essa sorte. O meu aqui já tem 4 anos e não começaram a produzir. Deixa eu até ver se está nascendo algum ponto de cacho aqui. Mas o meu solo aqui é bem fraco. Então eu estou tentando fazer o melhor que eu posso aqui. Mas vai chegar o momento dele produzir. Esse aqui é o coco anão. Aname. Ela está nascendo. Não sei se vai ser, se já é do cacho. Está nascendo um broto aqui. Não sei se é folha. É o meu primeiro pé de coco que eu pranto, meu irmão. Então vamos lendo, pesquisando e vamos aprendendo. E conforme a embrapa, assim que ele estiver produzindo, aí o coco para a gente tomar água leva de 6 a 8 meses. Nós podemos retirar o coco para tomar água. Se for para ele, se for para a gente comer ele já maduro, já. Então ele leva de 11 a 12 meses. Então eu estou esperando com ansiedade para esse coqueiro aqui começar a produzir. Meu irmão, vamos investir. Esse aqui é coco anã. Já tem 4 anos e não começou a dar fruta ainda. Então o meu solo aqui tem que orar. Tem que ter muita fé para ele dar fruta. Mas vai dar certo. Se inscreva no canal, deixa seu comentário, deixa seu like. Se teve comercial nesse vídeo, meu irmão, assistam os nossos comerciais. E vamos juntos. E vamos plantar pé de coco, mas sem cortar as folhas. Tamo junto.